Ó filho, já tá tudo combinado com o seu irmão pra nós pegar um otário aqui nessa estrada hoje, viu? Tá bom rapaz. Vamos só esperar ele vir. Bora tio, eu vi você e o Paixão do Obrói, então zera ali, vai, passa a chave, passa tudo aí, celular, vai. Ó, toma o celular e a chave da moto. Agora se senta todo, dói no chão, vai, vai, vai. Não passa nada com nós não rapaz. Perdeu, perdeu, perdeu. Ai meu Deus, meu filho, como tá perigoso essa estrada. Fala minha nossa senhora, aquele homem foi assaltado, mas o feio dele. Eu vou lá ajudar, meu Deus do céu. Moço, você tá precisando de ajuda? Ai, a gente foi assaltado aqui nessa estrada, levaram minha chave da minha moto, meu celular. Gostou do meu celular, link pra polícia, rapaz. Ó filho, corre, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ó minha nossa senhora, esse mundo tá perdido mesmo. A pessoa vê, a pessoa sendo assaltada, vai ajudar, caiu numa armadilha, minha nossa senhora. Tá aparecendo, ó meu Deus. Gente, cuidado, quando for ajudar, a gente tá aí no meio da rua, é muito perigoso.